Salve, salve galera, beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos hoje para mais uma moeda aí, para a nossa área de rentabilidade, calculadora e overclock. Hoje vamos para a moeda CASPA, é isso aí, K-A-S. É uma moeda que vamos ver a mineração dela e depois, em função disso, teremos já o Dual Mining dela com o Ethereum, que está começando a dar bom também. Então, vamos lá, primeiramente, para a mineração de CASPA, beleza? Mas é isso aí, CASPA, ou K-A-S, é uma moeda nova, né? Rendabilidade ela hoje só tem no Mining Status, se você for no WatchMine, não tem informações dela ainda, certo? É uma moeda que tem informações bem dispersas na internet e vamos começar aqui acessando o site dela, que tem um visual muito, muito, muito minimalista, até parece ser meio amador. Eles estão com um novo site em desenvolvimento e outro endereço, mas não tem conteúdo ainda. Estamos aqui no caspanet.org, né? Falando o que é a moeda, o histórico da moeda, todas as informações de funcionamento, como que funciona, se você quiser fazer uma pesquisa, e aqui vem links para você pesquisar, tem link do Telegram, link do Twitter, né? Mostrando o algoritmo dela, que é o Heavy Hash modificado, onde você pode comprar, onde você pode negociar. Tem uma formação textual e uma página só. É uma moeda que inicialmente foi criada para ser minerada com placa de vídeo e começou-se com NVIDIA, depois outros mineradores permitiram AMD, eu vou mostrar para vocês. Tem aqui embaixo vários links da moeda, mas vamos dar uma olhada ali no CoinMarketCap para ver como está essa moeda lá no CoinMarketCap. Tendo aqui no CoinMarketCap, eu estou aqui com a moeda na tela, né? Ela teve uma redução aí no valor de 1,78% nas últimas 24 horas. Está valendo 0,001 centavos, que seriam microcentavos, na verdade, né? E aí, se a gente descer aqui na parte de todo o período da moeda, a gente vai ver que ela começou agora em janeiro de 2022, certo? Agora hoje é 2022. E ela teve um pico ali em 6 de março, que ela chegou a valer 3 vezes o que ela vale hoje, que seriam 3 microcentavos ali, 0,003 reais, né? E aí ela deu uma desvalorizada, nada demais quando moedas valem microcentavos, mas vocês podem ver que o gráfico dela é muito pequeno. É de janeiro a julho. Então, é uma moeda aí que tem 6 meses, 5 meses e meio de existência, né? Está com supply pequeno ainda, está começando a ter capitalização de mercado, tem informações de rentabilidade, etc. Beleza, Cláudio, e onde é que eu negocio essa moeda? Daí eu clicar aqui em mercados, a gente vai ver que hoje ela está listada em uma exchange apenas, que é a TX-Bit ou TX-Bit, como alguns falam, e lá tem o par CAS, o SBT, certo? Então, a gente vai utilizar essa exchange. Mas, Ju, você nunca usou essa exchange, nunca utilizei, mas ela já apareceu em várias moedas, aquelas moedinhas pequenas que a gente negocia hoje na Trade Ogre. Essa TX-Bit ou TX-Bit estava sempre lá como opção também. Então, tem pessoas que já têm conta nessa exchange, né? Estou aqui no visual da exchange, TX-Bit.io, já fiz minha conta, já cadastrei, já recebi algumas moedas da mineração que eu fiz da criação dos overclocks, né? Que eu sempre faço isso. Então, se eu pesquisar aqui por CAS, eu já tenho ali, ó, 1.910 moedas na TX-Bit.io. Então, eu já recebi essas moedas, posso negociar, posso fazer o que for e tal, mas 1.910 moedas não vale praticamente nada, nada, nada. Uma moeda que vale 0,001 centavo não vai dar nada, nada de rentabilidade, não vai alcançar nem a venda mínima aqui da exchange, beleza? Mas vamos fazer a negociação dela da TX-Bit.io. Aí, onde se minera essa moeda, Caju? Se a gente for ali também no MyPoolStats e colocar a moeda CAS, a gente vai ver que tem uma pool disponível, galera. É uma moeda nova. Lembre-se da TomCoin, lembre-se da NEMIC, lembre-se da Aleph, o que eu trouxe para vocês, e era a mesma coisa. Tudo novo, negociando em um lugar só e depois foi tomando o corpo, né? Então, a gente tem aqui essa accpool.pw, que está aberto aqui. É outro site da pool, com visual totalmente simples, até um pouquinho complexo, né? Você entra aqui em Get Started, e aí você vai ver as informações de endereços, endereços de download de minerador, algumas strings de mineração, e aí você tem a parte das estatísticas da pool, que você vai colocar a sua carteira, né? E vai colocar a sua carteira e pegar informações de mineração. Vai colocar a sua carteira e pegar informações de mineração. Se você ver aqui, eu não tenho nenhum work online, tenho algumas moedas não confirmadas, um balanço de 365 caspas, engraçado falar caspas, né? E pago 1.910. A pool, se a gente entrar aqui, paga a cada 100 moedas, a FII é 2%, e pagamentos a cada 12 horas. Então, essas moedas que eu tenho ali, na parte de estatística, que estão 365, vão ser pagas 12 horas após a confirmação delas, beleza? Beleza. Então, está aqui, já vimos onde negocia, vimos onde minera, e vamos ver a configuração ali no HiveOS, beleza? Estou aqui no HiveOS, vou entrar lá na minha farm e vou cadastrar a minha carteira. É o padrão inicial de toda a moeda. Clico em wallets, ADD wallet, e aí pego a moeda KS, já tem aqui no HiveOS, é uma moeda que já está prevista no HiveOS, e endereço, vou lá na TXBIT, clico em depósito, tá? Ele vai mostrar para mim a minha carteira lá, ó, copio a minha carteira, pode ver que ela tem ali, ó, caspa dois pontos de nome da carteira, tem que colocar esse endereço completo lá no HiveOS, tá? Coloco lá, ó, caspas dois pontos, o nome da moeda, né, que eu sempre crio aqui, exchange nome da moeda, e create. Depois de criar a minha moeda, vai estar aqui já lá, o TXBIT CAS, né, tá aqui a minha carteira, criado a minha carteira. Depois de criar a carteira, eu vou criar a Flight Sheet. Galera, na Flight Sheet, a gente tem a particularidade, que a gente vai utilizar o BZ Miner para NVIDIA, e o SRB Miner para AMD, beleza? Até aí, tudo tranquilo. eu vou pegar aqui e editar essa Flight Sheet que eu tinha criado para vocês entenderem, ó. Eu tenho aqui, ó, a moeda da caspa, a carteira, quando eu seleciono a pool, ele já me mostra a CC Pool, e eu já seleciono aqui o servidor do Canadá, que para mim tem o ping menor, certo? Seleciono o servidor do Canadá, seleciono lá, já mostra BZ Miner e SRB Miner. Quando eu seleciono o BZ Miner, ele fala NVIDIA e AMD, não dá bom AMD com o BZ Miner, tá? minere com o SRB. Então, eu clico no BZ Miner, venho em Setup Miner Config, e aqui, em Extra Config Argumentos, eu seleciono NVIDIA Only, ou seja, o BZ Miner só vai minerar NVIDIA, beleza? Beleza. E aí, faço outra configuração, né, da moeda, e seleciono o SRB Miner. No SRB Miner, ele é CPU e AMD. O que eu faço? Venho aqui nas configurações e coloco Disable CPU, tá? Tá lá, Disable CPU, tem aqui no izinho, Disable CPU, para ele não minerar utilizando o processador. Feito essas configurações, a minha Flight Sheet para minerar com AMD e NVIDIA, tá pronta, beleza? Beleza? Beleza. Então, vamos lá para a RIG, eu vou fazer na Frank 03 e na Frank 05, que eu tenho uma só de NVIDIA e uma com a AMD NVIDIA para mostrar para vocês a mineração, beleza? Então, estou aqui na Frank 03, estou minerando o Ethereum, certo? Vou lá no meu foguetinho, selecionar a moeda Casper e vou selecionar o teste ali aplicando a Flight Sheet. Mesma coisa na Frank 05, vou vir aqui no meu foguetinho, selecionar a moeda Casper e aplicar a Flight Sheet. Vou aplicar a Flight Sheet, o que ele já vai fazer, galera? Como toda moeda que eu mostro para vocês, ele já vai selecionar o perfil de overclock da moeda Casper, tá vendo? Se eu vier aqui na Frank 05, o perfil de overclock da moeda Casper já foi selecionado, ele já aplicou os overclock da moeda Casper, tá? Já aplicou os overclock da moeda Casper e já começou a fazer a mineração. Ela faz muitos mega hashes, né? Uma 30, 60, uma 30, 70, faz 500 mega hashes. Então, vai ser estuda a Tom Coin ali fazendo gigas e gigas e gigas de mineração, ó. A minha Frank 03 tá fazendo 3.2 giga hashes. Então, é bem alto a mineração dela. Vamos lá na pool, vamos dar uma atualizada aqui e daqui a pouco ele começa a receber as informações da mineração e vai mostrar pra mim aqui os worth. Tem várias rigs registradas aqui, 620 minutos, 520 minutos que eu tava fazendo os overlocks e FranksRig 03 e FranksRig 05 minerando nesse momento com todas as informações aqui de transações, ganhos, hash rate, share. Aí ele passa a mostrar todas as informações de mineração pra vocês. Beleza? Uma particularidade dessa moeda, galera, ela utiliza Core Offset, certo? E memória também. Se você diminui a memória, quase não interfere ali no rendimento, é pouco alteração. Então eu coloquei memória pra gente ter o máximo performance sem forçar a placa, óbvio. Porém, algumas placas, se vocês olharem depois lá no site do Júlio Caju nos overlocks, eu tô usando Core Absoluto. Ele fala, pô, por que, Caju? Você tá usando Core Absoluto na 2060. A 2060 tem um power limit mínimo de 125 watts. A minha, a 2060, tem outras 2060 que tem power limit diferente. Se eu colocar um power limit de 125 watts aqui, eu tenho que colocar um Core menos 400 pra não esquentar a placa, pra ela não passar de 64 graus. E quando eu faço isso, eu vou produzir menos que 300 mega hashes, esquentando a placa, forçando a placa de forma desnecessária. Então, as placas que esquentaram demais e o power limit eu não consegui diminuir a ponto de esfriar a placa, eu usei o Core Absoluto. Então vocês vão ver que geralmente as 2060 tem esse problema porque o power limit dela é muito alto pra mineração. Uma moeda ela gastando 97 watts, o power limit mínimo dela é 125, então não faz sentido. Beleza? Estamos aqui com ela minerando o perfil de overclock. Pô, Caju, e como é que cria esse perfil de overclock? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou apagar aqui o meu perfil de overclock. Quando eu apagar o perfil de overclock ele vai mostrar a moeda caspa vazia. Eu vou clicar no maisinho e posso criar o perfil de overclock que eu quiser da forma que eu quiser. Salvo o perfil de overclock, ajusto os overclock que eu quero das moedas e automaticamente ele já aplica pra mim aqui na mineração. Então, olha o tanto de perfil de overclock que eu tenho nessa rig. Mesma coisa lá na rig Franks Rig 05, onde eu tenho uma 3060 LHR primeira geração, né? Que ele identifica agora como LHR primeira geração e uma RX 6800 e uma 6900XT. Vocês podem ver que a 3060 tá no BZ Miner e no SRB Miner estão as AMDs. Já tá aqui com os perfis de overclock funcionando, tudo certinho, tudo belezinha. Mas e aí, Caju? E de onde você tá pegando esses overclock? Bom, galera, eu desenvolvi os overclock como todas as moedas. Inclusive, eu venho praticando isso quando eu estou fazendo overclock. Eu conecto na sala do Discord, fico lá na sala do Discord, compartilho a minha tela e a galera fica vendo, trocando ideia, Caju, moeda nova, que moeda que é essa? Alguns perguntam, como é que você faz o overclock? Eu explico, mostro, ó, tá vendo aqui, tá vendo aqui? E vou dando dicas de como você consegue chegar no teu overclock. Todos os overclock da moeda caspa já estão aqui em GPU overclock. Se eu vier aqui no filtro de moedas, podem ver, a moeda caspa já está aqui no site, ó, caspa, inclusive dual mine dela, que a gente vai ter no próximo vídeo, tá? Então, seleciona o caspa e já mostra todas as placas de vídeo com o overclock certinho, rentabilidade. No dual, quando a gente fizer o próximo vídeo, vocês vão entender a mágica que acontece, beleza? Então, estamos aqui com essa mineração de caspa, os overclock estão aqui, se você for em calculadora, já está lá também em calculadora, o cálculo de rentabilidade dessa moeda, já está gravando ali todos os gráficos, etc. E na área de rentabilidade, também já está a rentabilidade de várias moedas. Vocês podem ver que o Ethereum e Caspa já estão pagando mais em dual de algumas placas aqui, então a gente está gravando primeiro esse vídeo de Caspa para depois conseguir fazer o de dual para vocês, beleza? Caju, e a mineração dela, como que é? Galera, tranquilo, a gente tem aquele funcionamento padrão dos mineradores, aquela tela padrão dos mineradores, a diferença é que o BZminer e o SRBminer são mineradores com uma interface que a gente está menos acostumado do que aquela interface organizadinha do Gminer, do NBminer, do TREX, do TREGminer. Eles são mineradores mais simples, mas nem por isso deixam de ser bons mineradores. Se a gente olhar aqui na tela, estou com a Frank Zig03 com o BZminer fazendo a mineração, ele identifica todas as placas aqui, mostra quanto de memória tem disponível, mostra o core, mostra a memória, fan, energia, temperatura, temperatura de memória também mostra aqui nessa tela, e embaixo um resumo da pool com as informações que está minerando, quantos mega hash está fazendo e demais informações aqui do BZminer. Se a gente for na outra tela aqui, a gente está com a tela do SRBminer. O SRBminer lembra muito aqueles mineradores de CPU. Pode ver a interface gráfica dele, é bem simples, você confunde um pouco para entender os resumos de mineração do SRBminer, mas ele tem as informações aqui de core, memória, velocidade da fan e energia gasta como todos os outros mineradores, beleza? Já mineramos, já vimos onde minera, já vimos onde recebe e como que eu negocio essas moedas. Bora lá na exchange, galera. A questão de negociar essas moedas é a questão de quantas moedas você vai ter para negociar. Eu posso vir aqui em mercados e selecionar caspa ou SDT, porque é o único par que tem de caspa e SDT na Chexbit. E aqui ele mostra para mim que eu posso vender as caspas que eu tenho e clicar em venda. Só que 1910 caspas, 1910 moedas que eu minerei até agora, não dá um dólar, então ele não permite essa venda ainda. mas como eu faço a venda dessa moeda? Exatamente isso. A Jacksengs tem um visual um pouco diferente de posicionamento, mas o funcionamento em geral dela é igual. Eu venho aqui, vou selecionar a quantidade de moeda que eu quero vender, ele vai me dizer quantos dólares isso vai dar e vai habilitar o botão de venda. Por que ele não habilita? Porque eu não consigo vender, porque eu não tenho o valor mínimo para fazer essa venda. Então, quando eu tiver mais moedas, eu consigo fazer essa venda. É bem tranquilo o funcionamento dessa exchange. E galera, vocês tem que estudar, tem que aprender quando vocês começarem a fazer a venda dessas moedas. Por exemplo, TomCoin, ninguém tinha minerado em uma pool que tinha que fazer alerta e transferência via Telegram. E no final das contas, todo mundo aprendeu. Então, cada exchange tem a sua particularidade e a gente vai aprendendo aos poucos, tranquilo? E no Windows, como faz? Bom, no Windows, eu tenho que baixar o BZminer ou o SRBminer, se eu tiver AMD, certo? Eu entro no GitHub do BZminer, vou baixar no BZminer, estou hoje aqui na minha casa, então vou fazer o teste no meu notebook que tem uma 1660Ti. Para isso, vou utilizar o BZminer que é para NVIDIA, fazer o download dele aqui, a versão 9.2.1 que é a versão mais recente. Vou baixar aqui a versão para o Windows, certo? Vou abrir aqui a tela, descompactar o minerador, já vou deixar ele em modo de compatibilidade aqui como administrador, o executável, BZminer, propriedades, como eu sempre falo, tem que sempre compatibilidade, executar o programa como administrador para não ter problema. Se a gente ver, já tem alguns arquivos de dual e já tem o BAT de caspa pronto aqui, se eu editar esse BAT, está lá, BZminer, caspa, solo, extrato, tem todas as informações aqui para colocar carteira e tudo mais, certo? Está aqui o endereço a caspa, os 2.000000 que eu vou substituir pelo endereço meu que está lá na pool de mineração, caspa dois pontos, caspa dois pontos, eu vou substituir aqui pela carteira, a pool já está acpool.pw com a porta, vou salvar e vou executar o arquivo BAT da mineração. E vou aqui iniciar a mineração de caspa no Windows com o arquivo BAT que eu editei, está vendo lá, o GTX60Ti, ele não tem nenhum overclock, nesse caso, eu vou ter que utilizar o MSI Afterburner para colocar o overclock que eu desejo, colocar um pori de 100 e uma memória de 850. O overclock feito e agora a mineração no Windows com a minha 1660Ti Mobile está acontecendo já com o overclock aplicado. Tranquilo? Mineração do Windows sempre tranquila também ou, dependendo do minerador, faz o overclock direto no minerador, dependendo do minerador, utiliza-se o MSI After, beleza? Agora, galera, vamos lá ao resumão, né? A gente viu o site da moeda, que é um site bem simples, a moeda tem pouco tempo, começou nesse ano de 2022, a gente viu a rentabilidade dela ali, o valor dela no CoinMarketCap, valorização, a gente viu qual é a exchange, onde a gente vai receber a nossa mineração e negociar, né? As moedas, a gente viu a pool, tem uma pool disponível no momento, como se faz a mineração, como se recebe a mineração, pagamento, etc e tal. A gente viu a configuração no HiveOS de carteira, Flight Sheet, mostrei os dois mineradores, diferença do BZ Miner para o SRB Miner, as configurações tem que fazer no minerador, mostrei o perfil de overclock, mostrei o site de Anocaju já com os overclock disponíveis, expliquei a diferença ali dos overclock, que alguns estão com Core Offset e outros com Core Absoluto por questões de Power Limit excessivo, mostramos a mineração, a mineração do Windows e a tela onde você vai negociar as suas caspas, as suas casas lá na txbit ou txbit.io, né? Então, mais uma moeda passo a passo de A a Z de mineração para vocês, beleza? Mas e o vídeo de hoje foi esse, uma nova moeda, moeda caspa, muita gente lá no Discord tinha pedido, eu estava nessa madrugada lá, mandei até um feedback, galera, estou testando aqui, etc, a galera viu eu fazendo os overclock e tudo mais, para que a gente tenha essa moeda na rentabilidade e com ela na rentabilidade, com os overclock feitos, a gente pode partir agora para doar o mining dela, que vai ser o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui no canal, beleza? Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, para a gente saber que o conteúdo está agradando, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza, galera? O site de Anucaju, já com os overclock, a rentabilidade e calculadora de mineração com essa nova moeda disponível, estamos lá, crescendo a cada dia novas moedas, a galera está curtindo bastante com as novas moedas, que elas estão sempre figurando ali nos pagamentos melhores então estão gostando bastante de ter mais opções, certo? E o Discord, como eu estou falando, estou sempre lá compartilhando conhecimento, ajudando a galera que precisa e trazendo novas informações para a galera que nos pede, beleza? Estou ficando por aqui, galera, nos vemos no próximo vídeo e fui!